O que vocês fofocaram ali que eu fiz imagem sua e do Boni fofocando? A gente estava lembrando da época que nós começamos no rádio, né? E o quanto ele foi amigo meu e do meu pai, porque as pessoas quando crescem se esquecem às vezes do passado. E o Boni, acho que ele tem amnésia, que ele não esqueceu nunca da gente. E você nunca esqueceu deles também? Jamais, jamais, jamais. Você é um cara que tem um coração, você é um cara que tem gratidão, você é um cara que descobriu muitas pessoas como ele. Quando eu fiz as imagens de vocês dois, eu falei, cara, dois gigantes juntos. Você sabe fazer televisão como ele sabe fazer televisão e como o nosso querido sabia fazer televisão. E é isso. Obrigado, eu preciso ir embora, tá? Pouco tempo depois, chegou o Moacir Fran. O que você pode falar de Boni, que é um cara de uma genialidade absurda na televisão brasileira? Então, você já pode... Já falei tudo. Eu amo. É, o Boni, essa noite pra mim, é o Volta ao Meu Começo, entende? Porque eu conheci o Boni numa rádio em Ribeirão Preto. Uau! Ele já era diretor. E aí, ele que me trouxe pra São Paulo, que sugeriu pra eu vir pra cá e tal. E de lá, a gente nunca mais se separou durante, assim, 20, 30 anos e tudo. A gente inaugurou coisas muito interessantes. A televisão mudou muito pós Boni? A saída de Boni? Sem dúvida, mas ela mudou muito mais com Boni. Entendeu? Porque a televisão não era nada. O Boni foi inspiração e realização de tudo na televisão. Boni foi tudo. Foi tudo que quis, inclusive. Fez tudo que quis e, graças a Deus, ele só quis coisas muito boas. Fez tudo que quis e, graças a Deus, ele só quis e, graças a Deus, ele só quis e, graças a Deus.